Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O comentarista Heraldo Leite, da Rádio Globo, citou o domínio alvinegro durante a partida. O futebol protagonizou uma das maiores injustiças da história. Um Botafogo que dominou o jogo completamente o Atlético Goianiense em sua casa, teve 63% de posse de bola, 17 finalizações contra 9. O fato é que o Botafogo com todo esse predomínio não conseguia ser efetivo na hora de finalizar. No primeiro tempo não foi uma bola no gol, todos os chutes bloqueados. Aos 5 do segundo tempo, acontece o primeiro acidente de percurso do jogo, que mudou o panorama da partida. Um frango clássico do Diego Loureiro em uma bola fraca no meio do gol em cima. As penas ficaram na mão dele. Isso abala o time. A partir dos 35 foi pressão incrível do Botafogo, até que chegou ao empate, avaliou Heraldo Leite. O jornalista analisou ainda a péssima arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Para ele, houve decisões equivocadas nos principais lances. Erros de arbitragem foram graves, todos contra o Botafogo, e mudaram o rumo da partida. A bola vem no Vitor Sá, corta e bate no gol, o zagueiro tira de cabeça, e a bola bate no braço aberto em ângulo de 90 graus, não é ao longo do corpo. Isso não caracteriza falta de intenção. Tinha que estar com o braço para trás. Como manda a regra, a bola teria seguido para um jogador do Botafogo. O juiz dá o pênalti, tem a revisão do VAR e anula o pênalti. Ali mudava a história da partida, disse Heraldo. Depois sai o gol do Chay, que domina, limpa e bate no cantinho. Diego Gonçalves não toca na bola. Não atrapalha o goleiro, ninguém interferiu em nada. Lance legal, lance de gol. O juiz anula tendendo a cena do Bandeirinha e não vai revisar no VAR. Se fosse revisar, veria. Tinha que conferir. Um pênalti e um gol anulado indevidamente pela arbitragem. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.